Por exemplo, como retrovisor aqui, retrovisor, o volante, né, pra poder tirar caso precise. Então eu vou estar dando continuidade aí na montagem, vocês vão acompanhando aí, porque logo logo ela vai estar toda pronta. E aí E aí E aí Tchau. 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 Então galera, vocês acabaram de acompanhar, ó, praticamente tá todo pronto, agora tá faltando só eu colocar os pneus, tá, os pneus nas quatro rodas, e aí eu finalizo, já tá prontinho. A maior parte dos detalhes, como vocês viram, eu vou mostrar pra vocês aí, que eu coloquei aletas, coloquei rodas, coloquei todo o sistema, né, que tem uma Fórmula 1, tá bem completo, todas as bandejas de suspensão, com as partes traseiras aqui de transmissão também, vou mostrar pra vocês em detalhes, assim que eu colocar o pneu agora. Tchau. 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 com outras cores personalizadas e também de outros modelos não apenas esse mais novo, então chama aí pra gente trocar ideia se você tem interesse, tá bom? O que é o que é o que é o que é?